Então, por exemplo, vamos pensar que aqui em cima eu vou fazer o movimento de, vai ter o acidente de sustenido. Então, dó, tá? Tô no dó. Eu vou aumentar o semitom de dó, eu vou chegar nessa tecla aqui, que vai ser o, deixa eu tirar o negrito. Vai ser o dó sustenido. Correto? Vocês entendem que o dó sustenido tá aqui nessa tecla preta? Então, dó, dó sustenido. Simples assim. Agora, aqui embaixo a gente vai ter o bemol. Correto? Deixa eu botar aqui pra ficar bem embaixo. Então, o que acontece? Quando eu tenho ré e eu vou diminuir um semitom, porque eu quero o acidente bemol, a bemol é pra cá, ó, bemol. Eu vou diminuir um semitom. E eu vou tá na mesma tecla que vai tá entre dó e ré, só que agora, o que aconteceu? A nota que mudou foi ré. Aí você me pergunta, professora, quando que eu vou saber se é sustenido ou se é bemol? Você vai saber pela modulação. Então, por exemplo, se o dó é sustenido, quer dizer que ele aumentou um semitom. Se o ré é bemol, quer dizer que ele diminuiu um semitom de ré. Então, tem que pensar, e aí é uma parte um pouquinho mais complicada, tem que pensar na escala. Então, se você não sabe escala, talvez não seja o momento de você tentar entender por que que tem que ser sustenido e não bemol, ou por que que tem que ser bemol e não sustenido. O que eu posso dizer pra você é que as teclas, elas podem ser chamadas de uma ou mais notas. Então, elas podem sim ser uma ou mais notas. Depende da nota que a gente mexe. Se eu tô mexendo dó e aumentando semitom, eu tenho essa nota é um dó sustenido, tá? E agora, se eu tô no ré e eu diminuo um semitom, essa nota é ré bemol, não é mais dó sustenido, tá? Ah, professora, mas é a mesma coisa. Gente, o som, eu quero que vocês entendam uma coisa aqui. O som é o mesmo, tá? A forma de escrever é diferente. E vão ter formas apropriadas para cada ocasião. Precisamos saber agora? Não. O que você precisa saber é que sustenido e bemol são acidentes musicais que alteram as notas. Sustenido aumenta meio tom da nota e bemol diminui meio tom da nota. Simples assim.